Para a gente entender um pouco, para visualizar esse plano espiritual, né? É lógico que na internet, igual que eu procurei, tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim. Então a gente filtra e eu vou tentar fazer isso, trazer o melhor para nós. Então nós vamos iniciar com o treze e depois a gente vai fazer a análise das imagens que estão aqui. Simplesmente convido a vocês para mais uma vez, para levar a nossa consciência a ver. Então, como sempre, temos tanto a agradecer e quase nada a pedir. Então agradecemos a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade. Por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que todos possam aproveitar o máximo possível. De todos os conhecimentos que aqui trocamos, de todas as experiências que aqui dividimos. Pedimos também, em prol de todos, enquanto escrito em nosso caderno de orações. A todos os irmãos e irmãs que se encontram sofrendo de queira que esteja. E também a frutificação da nossa árvore. E a inspiração para esse estudo. Para que eles sejam de esteu aproveito para todos nós. Assim seja. Antes de começar, eu conversei com a irmã e o pessoal que eu fizer um tratamento de Varginha hoje. Acho que foi aquela senhora da... Selma. Ana Selma. Ana Selma. E a irmã da Marisa. E o pessoal de Varginha, então, vai passar as coordenadas para nós. Para a gente dar continuidade aqui no centro, através dos passos. Então, assim que eles forem passando as informações, a gente vai trabalhando. Lembrando que é um trabalho da casa. É um trabalho onde todo mundo vai colaborar. Um pouquinho que seja, assim, mesmo do seu amor, da sua energia. Para a gente ajudar, começar a ajudar. Eu estava conversando com o Waldir. Acho que o nosso centro agora começa a dar os passos que ele precisa daqui. Então, assim que foram passando as orientações, eu vou passando para cá e a gente vai realizando. Para essa noite, eu separei as imagens das aulas passadas, da aula passada. Trouxe a imagem de Chico, porque a gente olha para ele, não precisa dizer muita coisa, que o próprio coração já enche. Eu penso assim, que eu acho que se eu tivesse chegado perto de Chico Xavier, eu tinha desmanchado. Tudo sério, porque às vezes a gente lê as coisas dele e vê um CD. O Marcos, uma vez, trouxe um CD com palestras dele. Você ouve aquilo, parece que vai lá no fundo, lá no cerne da gente, lá no íntimo mesmo. Então, acho que a figura maior que a gente acompanha o trabalho, dizem as más línguas que Chico Xavier, ele dá continuidade ao trabalho de Allan Kardec. E dizem as más línguas que Chico é a reinternação de Chico Xavier. Tem alguns espíritas, alguns centros, núcleos, que não acreditam nisso. E tem outros que acreditam. Eu penso que, para dar uma continuidade a um trabalho tão grande, eu acho que não seria outra pessoa, porque já vinha caminhando. Veio Allan Kardec e trouxe a codificação. Depois veio Chico, dizendo que o Brasil era o berço, o berço do Espiritismo. E traz toda essa trajetória dentro da espiritualidade, dentro do Espiritismo. Então, eu penso comigo que pode sim ser verdade. Tem livros que relatam. Então, aqui, vamos ver a primeira imagem que eu trouxe. O curso básico, eu acho que eu fui para trás. É para vir aqui para frente. Isso. Primeira imagem. A gente sempre fala de espíritos. Então, eu trouxe essa primeira imagem, simplesinha, para a gente ter noção do que seja. A gente pode imaginar a gente fora do corpo. Então, a gente fora do corpo, a nossa leveza, o nosso espírito, para a gente ter uma, assim, não quer dizer que esteja assim, mas ter uma noção do que seja, a gente pode ser que enxergue dessa maneira. O nosso perespírito, que é um xerox da nossa cópia matéria. Então, eu pensei nessa imagem, ali tem os fluidos. A gente ainda vai passar pelos estudos de aura, que a gente vai estudar a aura, que é a expansão desse nosso perespírito. Então, aqui, a gente pode imaginar que em torno, tem toda a nossa história de vidas passadas, anexadas aqui ao nosso espírito, e que traduzem para o nosso corpo físico. Comentários, a gente vai conversando, vai analisando, a gente pode voltar. A próxima aqui, da outra vez, na outra aula, a gente comentou bastante. Eu não sei, chega mais perto. Pode chegar até lá para frente, mas ela não fica mais sobre a primeira. Sim? Isso aí. Deu. Ok? A gente comentou, o Valdir mesmo comentou bastante a respeito disso, do nosso espírito sendo liberto. Essa cena, eu acredito, ali está a pessoa dormindo, ele está se libertando, vai no plano espiritual, que acontece geralmente conosco. Tem aqui, dá para ver o elo, o cordão. Esse cordão, é que nos apresenta, se nós dormimos, estamos no plano espiritual, e lá existem vários espíritos. É esse cordão que vai diferenciar se somos encarnados ou não. Porque quando a pessoa é desencarnada, esse cordão não é cortado. É esse cordão que liga o nosso espírito para o nosso corpo. Então, num sonho, igual a gente estava comentando ontem, vou dormir, peço ao meu anjo guardião para me levar para uma esfera de estudo, que eu possa fazer um trabalho, alguma coisa. Então, onde a gente vai, esse cordão nos acompanha. E, imediatamente, ele nos traz de volta. Em situações até de perigo, ele nos recolhe de volta. Então, o Vodomir pode até falar mais disso, que ele entende bem. A questão é o seguinte, quando nós dormimos, eu sempre comentava e dava exemplo, que a gente é como se fosse um cabrito barrado na corda. Então, aquele cordão representa isso. É o fio prata que liga o espírito ao físico. Então, o físico está. E aí, a pessoa sai do corpo e ela vai para a parte espiritual, para o universo. Chegando lá, muitas vezes, a gente chega em local que não é propício, que a gente não deve frequentar. Então, o que acontece? As entidades do próprio local, elas podem tomar forma. Então, elas olham para a gente e sabem do que a gente tem medo. Então, um exemplo, eu tenho medo de cobra. Então, ela transforma em uma cobra, como se viesse me pegar. E eu penso, nossa, minha cobra me pegar. Aí, nisso, aquele fio prata, é como se ele desse um choque imediato, fizesse... Então, você puxar um peixe, que está fisgado. E a gente... no corpo. Aí, para você aforar, ainda bem que foi só, né? A morte estava quase me pegando o coração disparado, aquelas coisas. Aí, você afora, quer dizer, você retornou ao seu corpo físico. E no momento da morte, quando a pessoa desencarna, é por isso que Jesus, né? Ia ir numa senhora e até chamava filho de Jairo e ia sepultar o filho. Aí, Jesus vendo, ela passando e Jesus conseguia e enxergou onde ela a áurea, né? Da própria pessoa. Aí, ele vendo ela e ela chorando, falando, puxa vida, meu único filho, a única pessoa que eu tinha como companheiro, que me sustentava, morreu. Aí, Jesus vendo, falou para ela, calma, Senhor. Chegou e conversou. Acordou o rapaz. O rapaz levantou. E as pessoas falam que Jesus ressuscitou pessoas. Na verdade, quando uma pessoa estava morta, Jesus não ressuscitava. Poder ele pode, mas é porque sai fora também. Outra coisa foi a tal da filha de Jairo também, que um dos serventes da casa procurou Jesus, dizendo, Jesus, o governo da cidade, né? O chefe, que é que você vai até a casa dele porque a filha dele está mal e em fase terminal. Aí, Jesus disse, diga a ele que já eu vou lá. Aí, bom, meia hora depois, apareceu uma pessoa e disse a ele, Jesus, ele mandou falar que não precisa ir mais, porque a menina já morreu. Aí, Jesus disse, não, eu vou assim mesmo. Não é? Chamou Pedro e João e foi. Chegou lá na casa, estava todo mundo chorando, né? Porque ele era o governador e alguns, como a gente viaja com crise até hoje, não tinha alguns que choram só para mostrar, e aí Jesus disse para as pessoas, gente, acalma, a menina não está morta, apenas dorme. Jesus já sabia antes de chegar. Aí, o pessoal que estava chorando começaram a rir, falou assim, eu me louco, nós sabemos que a menina morreu. Aí, Jesus chamou a mãe da menina, acompanhado dos discípulos, chegou lá e disse, a ela, donceira, acorda. E ela levantou ele, falou, dê-te comer a ela. Por quê? Porque esse lião estava ligado. Então, quando ele é cortado, é um fenômeno da morte. Aí, o Espírito, não, ele tornou o resultado. Mas, no caso, essa menina realmente não estava morta. O próprio Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme. É um estado de catalepsia, que a gente sempre comenta. Ele tem a epilepsia, que as pessoas chamam de acesso, que as pessoas que trazem, e tem as pessoas, e ela entra como se fosse um estado de coma, a catalepsia, que o médico, até médico, eu engano, chega a falar, realmente morreu. Sérgio Cardoso, ele fazia novela, lembra? Isso. Famoso. E eu sofria de catalepsia. E tinha um médico dele, que sabia do caso. Certo? Certo. Aí, o que ocorreu? Ele teve um ataque aqui, e o médico dele, estava na engatéria. E não chegou a tempo. Enterraram o homem, É. desenterraram, e chegou lá e estava virado de caixão. Pois é. Ele morreu e viu falta de arma depois. Mas aí, eu estava apenas com defalepsia. Então, esses fenômenos, de Jesus, relato da vida, embora, já...